Fala aí galerinha, mais um vídeo aqui do canal GeekCraftBR, aqui trazendo pra vocês, galera, divulgando canais E hoje aqui, galera, eu tô divulgando o canal do Guilherme Rodrigues, galera, se inscreve no canal deles, galera, é bem legal Ele faz gameplays de Minecraft, eu acho Ele também divulga canais, ó, galera, se inscreve no canal do Marcos Kill Games PF E galera, ele já tem 21 inscritos e eu sou um deles, né, galera, então vamos se inscrever no canal dele, vamos ajudar ele, galera Vamos me ajudar, se você é novo aí, se inscreve no canal, dá um tapa aí, não gostei aí, dá um like no vídeo Se inscreve no meu canal, no canal do Guilherme Rodrigues E bora, galera, galera, daqui ele deve ter, ele tem um bocado de vídeo aqui, galera Os vídeos tem, tem, tem algumas visualizações, não é muito nem pouco, ó Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Galera, ele tem 17 vídeos, ó, bem legal E já faz uns, um mês e meio, por aí que ele tem esse canal, parece E galera, então tá, então se inscreve no canal dele, galera É, pra vocês não perderem nenhum vídeo dele Se inscreve no meu canal mesmo, pra vocês não perderem nenhum vídeo E galera, se você quiser que eu divulgue o seu canal É só escrever aí embaixo, galera, o nome do seu canal Ou deixar o link do seu canal, que eu divulguei no próximo vídeo E fala, galera, e até o próximo vídeo Falou!